O crime ocorreu na localidade Recanto Bonito, em Palmas. A arma utilizada foi essa espingarda calibre 12, que está apreendida. O suspeito e a vítima se desentenderam no dia do crime, durante a festa na comunidade. Esse crime aconteceu no sábado à noite, na localidade Recanto Bonito, aqui em Palmas. Foi um desentendimento entre autor e vítima, em uma festa que foi organizada para arrecadar fundos para a catequese do local. E, na ocasião, o autor acabou indo em casa buscar uma arma, uma espingarda calibre 12, e efetuou cerca de três disparos contra a vítima. Resta saber, a gente aguarda o laudo de necropsia para saber quantos disparos efetivamente atingiram a vítima, mas ela veio a óbito no local. Com base nisso, nós começamos as nossas diligências, ouvimos algumas testemunhas, prontamente identificamos a autoria, representamos pelo mandado de prisão preventiva, o qual foi deferido, até porque o indivíduo já possui antecedentes, tanto por porte ilegal de arma de fogo, quanto por homicídio. Então, hoje cumprimos esse mandado de prisão, apreendemos essa arma de fogo, essa calibre 12. De acordo com a polícia, o suspeito também desferiu chutes na vítima já em óbito. O homem preso responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado. Prisão preventiva, não tem prazo, a princípio fica preso até que seja julgado.